Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração, e você está no canal loucos das plantas. E hoje nosso vídeo está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver isso daqui e suas plantas. Então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo passo a passo, porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a agregar isso daqui nas suas plantas. Mas antes, já esmaga no like, compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas possível. E para você que é novo, chegou agora aqui no canal, se inscreva para não perder nenhuma dica. Então bora para o vídeo! Meu querido amigo, minha querida amiga, a dica e a técnica que eu quero passar para vocês hoje, é principalmente para você que começou no ramo das plantas. Está plantando no vaso, está plantando no chão, está plantando uma horta, está precisando de um adubo totalmente gratuito para todas as suas plantas, inclusive cactos, suculentas, orquídeas, lírio da pás. Para todo tipo de planta, você não quer gastar dinheiro com adubos caros. Hoje eu vou mostrar para vocês um adubo totalmente gratuito, que antes iria para o lixo. E hoje você vai fazer um ótimo adubo orgânico para todas as suas plantas. Hoje nós vamos utilizar semente de abóbora, isso mesmo! Você sabia que sementes de abóbora é capaz de fazer florir as suas plantas e ativar o crescimento? Não? Então fique até o final do vídeo para você aprender essa técnica. Então vamos para adubação, que é o que interessa. Então a primeira coisa que vocês vão precisar é de semente de abóbora. Então quando você comprar abóbora, não jogue mais as sementes fora, você vai guardar para fazer esse adubo. Então você vai pegar um liquidificador e a gente vai pegar aqui quatro colheres de semente de abóbora. Agora a gente vai acrescentar um litro de água. Isso aqui a gente vai bater por dois minutos no liquidificador. Então pronto! Depois que bateu, você já traz uma peneira e um outro recipiente que a gente vai coar para não cair nenhum resíduo nas nossas plantas. Daí você me pergunta, Josias, o que tem a ver semente de abóbora e plantas? A semente de abóbora ela é rica em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, boro, manganês. Ela tem todos os nutrientes para fazer a floração e o crescimento de todas as suas plantas e o melhor da forma orgânica. Então era uma coisa que iria para o lixo e a partir de de hoje vai ser utilizado nas suas plantas. Então pronto! Depois que coou, agora é só você utilizar em todas as suas plantas. Essa adubação você pode utilizar uma vez a cada 15 dias e dessa maneira você vai ter plantas sempre com folhas verdes, raízes sadias, floração ativada e serve para orquídeas. Lírio da paz serve para todas as plantas. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar, sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. Já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Espero que vocês tenham gostado, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchaaau!